Passo por você Tô fazendo de tudo pra te esquecer Me escondo do mundo pra não te ver Eu tenho medo de lhe encontrar De perder as forças e me entregar Eu não posso ficar do seu lado e não te querer Não tem como não me entregar a você Olhando em seus olhos fico sem saída Eu não posso te ver cara a cara, ficar frente a frente Eu perco a noção, é perigo eminente Não penso duas vezes, me entrego a você E de novo eu vou te amar e vou sofrer Passo por você, meu coração espera Tenho medo de te encarar, perder a fala Eu tô correndo, eu fujo desse amor De um fogo que ainda não se apagou Tô fazendo de tudo pra te esquecer Me escondo do mundo pra não te ver Eu tenho medo de lhe encontrar De perder as forças e me entregar Eu não posso ficar do seu lado e não te querer Não tem como não me entregar a você Olhando em seus olhos Fico sem saída Eu não posso te ver cara a cara, ficar frente a frente Eu perco a noção, é perigo eminente Não penso duas vezes, me entrego a você E de novo eu vou te amar e vou sofrer E de novo eu vou te amar e vou te amar E de novo eu vou te amar e vou sofrer